Dois homens foram presos, suspeitos de trafo de droga. Dois homens não, dois moleques. Que coisa de homem? Hein? Homem é uma pessoa assim como o seu Edmilson. Homem é uma pessoa assim como o Mambeca. Homem é uma pessoa assim como o Jess, o DJ. Homem é uma pessoa assim como o Marquinho. Né? Pessoal aí. Mas aí não. Cheio com droga, é moleque! A dupla foi perseguida por uma equipe da Força Tarefa na Zona Sudeste da Teresina. Um é motorista de aplicativo e o outro já possui várias passagens pela polícia. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, não pega, não pega, não pega. Pegaram eles aí, ó. Pegou! Vão curtir um tempo aí lá na gaiola. É, vão pra gaiola, viu? Vão pra gaiola, vão entrando e não demora, viu? Vão pra gaiola, viu? Juvenal Ribeiro. É ele mesmo. Juvenal Ribeiro. Ele é meu peixe, o Juvenal, sabia? Duvida. Tu duvida? O tambaqui da informação. Juvenal, ficou maluco? A tilápia da reportagem policial. O pirarucu da antena 10. Ai, que delícia. Hein? O arraia. Não, é, tem outro peixe. Tem outro peixe lá, Lenane. Hein? O piau da reportagem policial. Juvenal Ribeiro. A piaba das televisões. Ô, bora, Juvenal. Arroca! Juvenal, 10, 10, 10. Juvenal ou repórter. Uma guarnição da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança fazia patrulhamento de rotina da região do residencial PHS Taboc, quando avistou um veículo. Os dois indivíduos que estavam ocupando o carro perceberam a chegada da polícia e saíram em alta velocidade. Houve um acompanhamento, que a gente chama de perseguição policial, e eles foram abordados. E olha só o que foi encontrado no interior do veículo. Sete tijolos ou tabletes de maconha que a gente está observando aí, né, além de outros objetos. Vamos começar com o capitão Frazão, que é da Força-Tarefa. Abordando esse veículo em atitude suspeita, né, dentro do veículo encontrava dois indivíduos. Um se identificou como Uber e o outro como passageiro. E no interior do veículo nós encontramos sete tijolos de maconha prensada, né. Quando fomos indagar, o Uber apresentou uma CNH, né, que a princípio parecia ser dele, né, porque ele estava de máscara e aí foram conduzidos para a central. Na central de flagrância, depois de autuado, inclusive, com nome falso, descobrimos, né, que ele estava usando uma CNH de uma outra pessoa, que tinha uma aparência com a dele. Mas foi corrigido esse fato, o indivíduo, os dois indivíduos, o Uber tem duas passagens, já. E o indivíduo que é da Força-Tarefa tem sete passagens, sete passagens pelo sistema prisional, pela central de flagrância. Vai desde tráfico a homicídio, a todos os crimes, furto, roubo, corrupção de menores, todo tipo de crime. Então os indivíduos estavam, um indivíduo, quando questionado, mora no Morro do Urubu e o outro morava no Torquato Neto. Estavam muito longe de casa, né. Isso gerou a nossa curiosidade. E aí fomos conversando e chegamos à conclusão de que se tratava de dois indivíduos que já eram oriundos do sistema prisional. Amador, quer dizer que esse sujeito que se diz Uber, ele está a serviço do tráfico, a serviço dos bandidos, né? Acreditamos que sim. Agora, com a informação que demos para a Polícia Civil, vai ser feita a investigação e vai saber por que ele estava utilizando essa identidade, essa CNH. Ela não é falsa, ela é de uma outra pessoa, não é dele. É de uma pessoa parecida com ele, que ele disse que é de um cliente. Então, assim, para as pessoas tomarem cuidado com relação a esses Uber, né? Tem muito Uber aí que é bandido, né, que está queimando aí a profissão. As pessoas estão perdendo um pouco a confiança no Uber por conta dessas atividades. Os dois foram autuados? Foram autuados em flagrante para a Associação ao Tráfico. Obrigado mais uma vez a Capitão Frazão e toda a equipe da Força Tarefa. Os indivíduos foram identificados apenas pelas iniciais ACS e FJS. Como ele relatou aí, ele apresentou uma carteira de habilitação, a CNH, com o nome de uma outra pessoa, né? E aí foi autuado com esse nome, inclusive o nome de Marcos. E aí, quando o capitão percebeu que estava errado, voltou à central de flagrantes e aí sim ele foi autuado com um nome verdadeiro e está à disposição da Justiça. A polícia também sabe que ele está prestando serviço para o tráfico aqui na capital. Então, estão fora de circulação, drogas apreendidas e o sujeito agora, os dois sujeitos, mais uma vez, à disposição da Justiça do Estado do Piauí. É, o bandido, antigamente, o bandido, quando ele queria dar uma de bonzinho, ele ia lavar carro, né? Hoje não, o bandido, quando ele quer dar uma de bonzinho agora, ele vai ser motorista de aplicativo, né? É! Tem muito bandido, tem muito bandido aí querendo fazer isso aí para dizer, mas não, é bandido, é bom tomar cuidado, é bom tomar cuidado. Aí, caras como esse querem sujar o nome de uma classe trabalhadora que quer trabalhar honestamente e entra para um negócio desse, para ser usado de estar transportando a pessoa ou estar até transportando drogas para a pessoa, para outras pessoas. Rapaz, tome jeito, rapaz, de dizer, tomar cuidado.